Bom dia a todos. Em nome do Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Antônio Patriota, é com grande prazer e honra que eu dou as boas-vindas à Delegação dos Estados Unidos, liderada pelo Dr. John Holdren, diretor do White House Office of Science and Technology Policy, nesse terceiro encontro da Comissão Conjunto da Brasil-Estados Unidos em cooperação científica e tecnológica. Eu gostaria de dizer da minha alegria e satisfação de dar as boas-vindas nesta casa ao Sr. Ministrado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Marco Antônio Raup, bem como aos funcionários do seu órgão e também outros representantes de ministérios e agências brasileiras. O alto nível e a representatividade de ambas as delegações expressam a importância que Brasil e Estados Unidos concedem à discussão sobre as possibilidades de cooperação no campo de ciência, tecnologia e inovação. nós enfrentamos um desafio, um bom desafio, com base nas expectativas que surgiram durante a visita do presidente Obama ao Brasil no ano passado, em março. O comunicado conjunto dos dois presidentes na ocasião dizia, e eu cito, os presidentes afirmaram que a inovação e o investimento em ciência e tecnologia, bem como o capital humano associado, são as chaves para o crescimento econômico sustentado e a competitividade. expressaram seu apoio ao trabalho da Comissão Conjunta para a Cooperação Científica e Tecnológica e elogiaram os resultados das cúpulas de inovação. Estimularam ainda o incremento da comunicação entre estas iniciativas. Fim de citação. Nós temos, portanto, esse enorme desafio, especialmente no contexto da preparação da visita da presidente Dilma Rousseff aos Estados Unidos no próximo dia 9 de abril. Como dito pelos presidentes, existe uma ligação clara entre ciência e tecnologia e inovação e sustentabilidade. Sob essa luz, eu considero que os nossos trabalhos, hoje e amanhã, podem também aportar de maneira muito positiva no contexto da preparação da Rio Mais Vinte, a conferência que vamos realizar em junho deste ano. Dessa maneira, eu desejo mais uma vez, em nome do ministro Antônio Patriota, todo o êxito para o trabalho desta comissão conjunta. Eu tenho a confiança de que, ao fim desses dois dias, nós estaremos prontos a estabelecer a base para uma cooperação mais robusta, consistente e diversificada nas áreas que selecionarmos. Muito grato. Obrigado, embaixador Figueiredo. Bom dia a todos. Eu preparei a minha locução aqui em inglês, porque eu achei que tivesse que falar em inglês. E aqui eu vi que o embaixador Figueiredo também está, a locução dele é em inglês, só que ele traduz o português na hora de falar. E agora, para eu traduzir essa locução para português, é muito mais difícil, eu prefiro ler aqui em inglês. Então, é assim que eu vou fazer, com a licença de todos. Ele é um craque nessa matéria, eu sou um principiante. Sua excelência, Sr. John Holdren, diretor do Escritório de Ciência e Política para a Tecnologia da Casa Branca. Sua excelência, embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado, subsecretário-geral para o Meio Ambiente, Energia, Ciência e Tecnologia do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Coordenadores dos grupos de trabalho, senhoras e senhores, lhes dou as boas-vindas à Brasília. Gostaria de agradecer ao Dr. Joe Hondren, o diretor, por sua grande competência na segunda reunião da Comissão Conjunta, realizada em 2009 em Washington, assim como da delegação americana, por seu comprometimento inequívoco e determinação em aprofundar a nossa cooperação bilateral nas áreas de ciência e tecnologia, mas com ênfase espacial na área de inovação. O espírito democrático que guia as nações brasileiras e norte-americanas formam, portanto, um pano de fundo sólido para melhorar as relações bilaterais, políticas, culturais, econômicas e na dimensão comercial também, assim como também a cooperação em ciência e tecnologia. Neste ramo, a relevância histórica de nossa cooperação bilateral pode ser ilustrada por fatos como a criação do Instituto Nacional de Tecnologia da Aeronáutica, lá nos anos 50, em parceria fortalecida com o Massachusetts Institute of Technology pela cooperação bilateral nos usos pacíficos do espaço sideral que permitiu o lançamento do primeiro satélite brasileiro nos Estados Unidos em 1993 pela cooperação nos usos pacíficos da energia nuclear que permitiu a construção do reator de pesquisa no Instituto Brasileiro de Pesquisas Energéticas e Nucleares assim como a construção da usina nuclear ANGRA-1 neste contexto e tendo em mente o relançamento da nossa cooperação bilateral numa base realmente estratégica eu sinto-me honrado de poder me lembrar que em março de 2011 quando o presidente Obama visitou o Brasil ele e a presidente Dilma Rousseff decidiram aprimorar o diálogo na ciência, tecnologia e inovação eles também enfatizaram a prioridade associada à colaboração nos usos pacíficos do espaço sideral na observação do planeta e na mitigação dos desastres naturais e também no campo da inovação na verdade, doutor Holdren entre as maiores prioridades prioridades do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação está o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta sobre Desastres Naturais CEMADEM, a sigla que foi recentemente criado no campus do INPE em Cachoeira Paulista, no estado de São Paulo o principal objetivo do grupo de trabalho sobre desastres naturais é fortalecer o CEMADEM por meio da cooperação bilateral o grupo de trabalho vai discutir temas como, por exemplo, técnicas de monitoramento de enchentes estatísticas de enchente e desmoronamento de terra utilização de dados de satélite e também modelagem para enchente e desmoronamento de terra doutor Carlos Nobre, secretário para políticas e programas de pesquisa e desenvolvimento e o doutor Reinhard Fuch, diretor do CEMADEM é que irão coordenar esse grupo de trabalho uma outra alta prioridade da nossa agenda é o programa Ciências Sem Fronteiras que foi criado pela presidente Dilma Rousseff no sentido de responder a urgente demanda de recursos humanos altamente qualificados nas ciências exatas, engenharia e ciências da vida essa iniciativa tem o objetivo de enviar 100 mil estudantes brasileiros e pesquisadores para outros países assim como também receber no Brasil estudantes e cientistas estrangeiros também possui um elemento de promover a inovação em aplicativos práticos ao mesmo tempo em que fornece também treinamento em empresas e nas universidades os primeiros estudantes brasileiros que foram escolhidos no programa de um total de 10 mil já já iniciaram suas atividades nos Estados Unidos eu gostaria de reconhecer a participação do professor Manuel Barral Neto que é o diretor do Conselho de Pesquisa e Desenvolvimento Nacional Dr. Geraldo Nunes Sobrinho chefe da Casa Civil da Agência Brasileira para Apoio e Avaliação de Educação e Graduação a CAPES que irão apresentar os desenvolvimentos mais recentes do programa Ciências Sem Fronteiras fornecendo informações que serão úteis para as discussões por todos os grupos de trabalho eu também gostaria de mencionar uma outra alta prioridade do nosso ministério que é a Iniciativa Brasileira de Pesquisa e Inovação na Indústria chamamos de Embrap foi também criada em 2011 com o objetivo de desenvolver os laços entre o ramo acadêmico, o governo e o setor privado a Embrap iniciará suas atividades por meio de um projeto piloto envolvendo a Confederação Nacional da Indústria por meio do Centro Integrado de Manufatura e Tecnologia o Instituto de Pesquisa Tecnológica em São Paulo e também o Instituto Nacional de Tecnologia do Rio de Janeiro o grupo de trabalho de inovação que vai ser coordenado pelo Dr. Glauco Arbix que é o presidente da FINEP a Agência de Financiamento para Ciência e Tecnologia também vai discutir essas e outras questões com relação à inovação que é um campo em que os Estados Unidos já está muito avançado e tem muita experiência Neste contexto, vale a pena mencionar o trabalho importante que vem sendo desenvolvimento desde 2007 pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial sob o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior junto com as instituições americanas, acadêmicas e do setor privado também O Movimento do Brasil Competitivo e o Conselho de Competitividade também são parceiros nessa colaboração que já reuniu a organização de duas conferências de inovação Brasil-Estados Unidos uma em 2007 e outra em 2010 assim como também 13 laboratórios de aprendizagem para a inovação em cidades brasileiras e americanas Brasília, Washington, Porto Alegre, Chicago, São Paulo, Raleigh, Rio de Janeiro, Palo Alto, Denver, Belo Horizonte e Phoenix Estes laboratórios têm uma média de 50 a 80 participantes e discutem assuntos com relação à inovação projetos conjuntos para tecnologia e negócios constituem portanto uma plataforma valiosa para o diálogo público-privado do ponto de vista brasileiro as principais prioridades para a inovação foram definidas pela Estratégia Nacional para Ciência, Tecnologia e Inovação e também no Plano Brasil Maior que são sistemas industriais para mecânica, eletrônica e saúde TI, soluções tecnológicas para gás e petróleo para energia renovável complexo de saúde, sistemas de transporte e também para sistemas agroindustriais o grupo de trabalho de ciências oceânicas assim como Tecnologia e Observatórios a ser coordenado pela doutora Janice Trottouat vai ter exatamente a tarefa importante de aprofundar e expandir a cooperação bilateral em áreas como por exemplo a zona costeira e a sua adaptação à mudança climática eventos extremos e planejamento espacial marinho também um novo navio brasileiro de pesquisa oceanográfica que deve estar aí operando no segundo semestre permitirá uma maior capacidade de monitoramento de caracterização ambiental, física, química, biológica de áreas estratégicas do oceano além de melhorar a presença brasileira em águas sob a jurisdição brasileira assim como também as águas adjacentes internacionais no Atlântico Sul e Tropical por outro lado o recente incidente na Estação Comandante Ferraz lá na Antártica que afetou uma parte substancial das atividades científicas brasileiras naquele continente aumentou ainda mais a importância da colaboração internacional sem a qual não poderíamos ter tido melhores resultados tem uma agenda muito grande doutor Holden além dos grupos de trabalho que eu mencionei temos ainda o grupo de trabalho de padrões de mensuração coordenado pelo doutor João Alziro Rez da Jornada presidente do Inmetro o Instituto Nacional de Metrologia assim como também as apresentações a respeito da nanotecnologia TI, Biomedicina e Ciências da Vida e pelo grupo de trabalho também a respeito da saúde pública finalmente doutor Holden gostaria de lembrar que o Dia Internacional da Mulher foi comemorado agora dia 8 de março e será também refletido nas discussões bilaterais sobre políticas de empoderamento das mulheres tal como o programa americano Women in Science Mulheres na Ciência e as ações resolvidas pela Secretaria Brasileira de Políticas para as Mulheres o objetivo é estabelecer um sistema institucional para a troca de educação científica que vai motivar as mulheres a seguir carreiras nas áreas das ciências naturais e engenharias eu tenho certeza que os resultados das nossas decisões serão incluídos com alta prioridade nas conversações entre a presidente Dilma Rousseff e o presidente Barack Obama quando se reuniram agora em abril em Washington e desejo a todos um trabalho produtivo muito obrigado Embaixador Figueiredo Embaixador Figueiredo Ministro Raup Excelências, colegas certamente é um grande prazer como também uma grande honra para mim o fato de estar aqui em Brasília sendo líder dessa delegação americana tão diversa e capaz por meio dessa nossa terceira reunião conjunta em Ciência e Tecnologia Brasil e Estados Unidos portanto é um grande prazer ver uma plateia tão diversa mas tão distinta e representando o lado brasileiro nesta reunião tão importante como eu acredito que todos aqui saibam os Estados Unidos e o Brasil são as duas maiores democracias do hemisfério e são também as duas maiores economias do hemisfério ou seja, faz muitíssimo sentido para que estes dois países construam e expandam a nossa colaboração que já é tão fortalecida no ramo da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação e especialmente a Educação e a Ciência e Tecnologia a Engenharia e a Matemática eu tenho a felicidade de trabalhar com um presidente dos Estados Unidos o presidente Obama que é um presidente que entende claramente extraordinariamente claramente como a Ciência, a Tecnologia, a Inovação e a Educação na área da Matemática realmente importam na construção da nossa capacidade de lidar com os desafios que encontramos em ambos os países os desafios da economia do crescimento sustentável crescimento econômico as questões dos desafios na área de saúde como ter melhores resultados de saúde para mais cidadãos a um custo razoável e também grandes questões com relação à energia além também, sem mencionar a questão da mudança climática o uso do solo o uso da água e outras dimensões do próprio meio ambiente os desafios da segurança nacional e internacional todas essas são questões que o presidente Obama reconhece eu tenho certeza que a presidente Dilma também reconhece isso tudo vai exigir cada vez mais contribuição da Ciência, a Tecnologia, a Inovação e a Educação se quisermos superar os obstáculos resolver os desafios e termos sucesso nessas grandes dimensões para o nosso bem-estar mas o presidente Obama também reconhece eu sei que a presidente Dilma também o faz que trazermos a Ciência, a Tecnologia e a Inovação à baila vai necessitar vai necessitar, perdão a aplicação não somente desses desafios que eu mencionei mas da pesquisa e fundamentalmente P&D pesquisa e desenvolvimento e vai exigir investimento na base do que fortalece a Ciência, a Tecnologia e a Inovação e essa base inclui a nossa vontade, a nossa propensão, a nossa capacidade de investir em pesquisa básica e nas instituições que desempenham a nossa pesquisa básica as nossas universidades, os nossos laboratórios nacionais e exige também uma vontade, uma propensão de investir em formas relevantes de infraestrutura o que significa banda larga, tecnologia da informação computação de alta velocidade ou seja, inclui até mesmo tecnologia espacial às vezes pensamos no espaço como uma grande aventura um empreendimento científico sim, sem dúvida mas também tem uma pare crucial da nossa infraestrutura de Ciência e Tecnologia de comunicação, de observação terrestre geoposicionamento em muitas outras dimensões e precisamos continuar a fazer esses investimentos na base das nossas capacidades da Ciência e Tecnologia se quisermos ter sucesso e uma dessas outras bases é exatamente a educação e o treinamento a capacitação em Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática o presidente Obama repete muito ele acredita que a segunda coisa mais importante que devemos fazer para o futuro do nosso país para o futuro dos Estados Unidos é exatamente melhorar o nosso desempenho em Ciência, Engenharia e Matemática porque nós não estamos treinando nem capacitando matemáticos e engenheiros suficientemente para dar conta dos desafios que eu mencionei seja em pesquisa básica ou em pesquisa aplicada especialmente focada nesses grandes desafios e temos ainda o ingrediente final da base da capacidade de termos sucesso na área de Ciência, Tecnologia e Inovação que é exatamente criar um ambiente político e econômico que seja favorável à inovação que isso inclui política tributária política de direitos e propriedade intelectual imigração vistos todas essas políticas que vão levar à criação de condições que tornam as parcerias como por exemplo a parceria entre os Estados Unidos e o Brasil na área de Ciência, Tecnologia e Inovação de maneira que seja mais eficaz mais eficiente mais funcional portanto devemos continuar a contemplar esses ingredientes do nosso ambiente político e econômico fazendo parcerias tornando essas parcerias atraentes a primeira reunião do gabinete que o presidente Obama teve com o gabinete depois de ter assumido o poder em janeiro de 2009 ele fez o seguinte comentário ele disse que os desafios que enfrentamos são muito grandes grandes demais e os recursos são muito limitados então para que nós possamos darmos conta sem cooperar não tem jeito temos que cooperar entre agências entre as diferentes agências governamentais e entre os poderes legislativo, executivo e judiciário entre diferentes níveis de governo nacional, regional, estadual, local devemos também colaborar entre setores o setor público e o setor privado o setor sem fins lucrativos e sobretudo cooperar entre nações entre os países e os problemas que estão aí em todas as nossas agendas os problemas da economia da saúde, energia mudança climática, ambiente segurança nacional e internacional todos esses problemas tem dimensões globais e nenhum desses problemas pode ser resolvido por um país sozinho independente de sua potência e de sua sofisticação ou de suas capacidades nós não podemos permitir não cooperar para lidar com esses problemas por isso é que eu acredito que a cooperação entre os Estados Unidos e o Brasil está muito aí no topo da lista das relações que nós temos que manter e desenvolver e nutrir se quisermos ter sucesso lidando com esses problemas no nosso hemisfério e com certeza no mundo todo a última reunião da comissão conjunta Brasil-Estados Unidos de cooperação ciência e tecnologia feita em Washington em junho de 2009 que o ministro mencionou houve uma série de focos importantes por exemplo a mensuração de padrões na ciência também desenvolvimento de parcerias entre dois países produção do etanol por meio de lignose, celulose e resíduos também a melhoria da criação de redes em instituições e outros assuntos nós vamos fazer um prosseguimento e ver aí o progresso obtido em todos esses assuntos e nas reuniões que vamos ter aqui em Brasília hoje e amanhã e também vamos lidar especificamente com alguns dos assuntos específicos por exemplo programas de inovação e políticas com a operação das melhores práticas entre os dois países e na área de inovação também a gestão de desastres previsão isso é algo muito importante para ambos os países também a ciência da oceanografia observações terrestres inclusive eu quero mencionar que desde a nossa última reunião o presidente Obama anunciou uma política nacional de oceanos e criou um conselho que eu sou co-presidente junto com a Nancy Sutley que é a conselheira superior da qualidade ambiental também vamos falar de mulheres na ciência vamos falar de mensurações e padrões o ministro já mencionou isso tudo nós também vamos ter relatórios de progresso em uma série de outros domínios da cooperação então portanto estou ansiosíssimo para ouvir aí os relatórios de progresso e evolução para podermos comparar as melhores práticas e falar a respeito de como podemos expandir e construir essa cooperação que já é tão fortalecida e portanto é extremamente importante que ambos os países eu sei que os dois presidentes vão absorver e trabalhar a partir dos insights que saírem daqui quando eles se reunirem lá em abril em Washington então agradeço a todos por estarem aqui estamos nos saindo muito bem no nosso trabalho agradeço por suas contribuições e aí e aí Obrigado.